A pergunta que nós fazemos para iniciar é, Deus existe? Como eu disse, é uma pergunta de profundo cunho intelectual e acadêmico, porque se Deus existe, nós devemos estar convencidos que é a maior verdade de todos os tempos. E se Deus não existe, é o maior embuste de todos os tempos. Ou seja, é um tema que quer você seja um ateu, ou um crente, um agnóstico, ou um cético, não sei qual área você quer seguir, você não pode ficar alheio à questão da existência de Deus. Seja para defender, seja para atacar. Eu quero começar já citando a frase de um dos filósofos que eu mais admiro. Quando eu digo admiro, não significa que você concorda 100% com o que a pessoa diz. É Descartes. E Descartes dizia que um homem, para acreditar em alguma coisa, deve, em princípio de tudo, desconfiar. A desconfiança deve estar na base da crença. E eu começo com essa frase de Descartes porque, sendo um seguidor deste papel, eu quero dizer para vocês que eu sou um teísta cético. E alguns podem suspeitar do paradoxo dessa minha frase. Como você pode ser um teísta cético? Alguém que acredita, mas descreve. Eu estou preparando um livro que o título será O Ceticismo da Fé, porque às vezes é preciso duvidar para crer. E vou mostrar para vocês até o final desta palestra que muito das minhas crenças, do meu código de valores, da minha cosmovisão, é sustentado das dúvidas que eu tenho a respeito da vida, dúvidas sinceras. E vamos começar um pouquinho, antes de tratar propriamente do tema de Deus, para colocá-lo de maneira mais apropriada nesse, só marcar meu tempo aqui, de maneira mais apropriada nesse ambiente acadêmico de uma universidade federal, começar com uma proposta de um dos grandes acadêmicos brasileiros, já falecido, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira diz que as universidades são elas que fazem hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as substitui, nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente necessária. Então vamos colocar, se a universidade é um lugar para fazer você pensar, para fazer você refletir, para você pensar um pouco mais sobre a vida e filosofar, quando se fala de fé numa universidade, uma universidade pública, alguns já falam assim, o que é isso? Você está de brincadeira comigo? Fé é coisa para tratar da religião, nas igrejas, na missa, no culto, no ambiente religioso que você vai. A academia é para a gente tratar de física, química, evidências, biologia, filosofia no máximo. Alguns até querem dizer que a filosofia está morta. Eu não acredito nisso, porque eu tenho graduação em filosofia também. Mas fé, não, desculpe-me, até se eu pudesse levantar contra um evento que fale sobre Deus e fé na universidade, levantaria. E vocês talvez já devem estar acostumados, ambientes em que muitos defensores da não-fé ou da incongruência entre fé e razão, dizem geralmente para os alunos, olha, fé, você precisa superar isto, pense grande, seja racional, seja mais inteligente, questione tudo, tudo é relativo, você não é mais uma criança. Só que quando uma pessoa coloca isso, eu pergunto para ela, você está deixando o aluno questionar tudo, inclusive o que você está dizendo em sala de aula? Mas há pessoas que geralmente são muito plurais enquanto você concorda com eles. Quando você discorda, eles se tornam altamente fundamentalistas. Então, eu acho muito interessante que alguns mais secularizados, que negam a fé, falam assim, não, eu quero que o meu aluno questione tudo. Tudo bem, mas não questionam o que ele fala em sala de aula, você vai reprovar. Vamos pensar um pouquinho nesse ambiente aparentemente antirreligioso que tem nas universidades. É quase que uma situação psicológico partidária, com camisetas, folders, um verdadeiro marketing de antireligiosidade, antifé, antiteísmo. Eu conversando com um amigo meu da Unicamp, que é ateu, ele falou, não, mas eu não acho que é correto apresentar Deus em sala de aula. Eu falei, tudo bem, desde que você também não apresente o não Deus. Por que o ateísmo não é bem-vindo em sala de aula, mas o ateísmo, que também é uma corrente filosófica, é bem-vindo? Então, vamos analisar um pouquinho. Será que esse criticismo não está fazendo os alunos acabarem se voltando para um novo tipo de religiosidade, contra o formato, contra os deuses? Algumas propagandas antirreligiosas chegam a ser até desrespeitosas. E eu acho interessante que, num ambiente com tanta preocupação com a tolerância, com a homofobia, com o respeito pela diferença, antes de vir para cá, eu estava no hotel assistindo aquele canal do Supremo, onde eles estavam julgando uma causa. E olha que interessante, quando eu cheguei no hotel, eles estavam começando a julgar uma causa de um rapaz que foi excluído de entrar para o Corpo de Bombeiros porque tinha uma tatuagem. Isso era por volta de uma hora da tarde. Eu saí do hotel agora há cinco horas, ainda estavam na mesma temática. Se o rapaz tem direito a ser do Corpo de Bombeiros tendo uma tatuagem, eu não tenho. E o tema assim, temos que respeitar o direito de expressão, etc. E por que isso não vale para a religião também, para a fé? Parece que Deus não é bem-vindo em muitos centros universitários. E sempre colocam, olha, você tem que ter um livre pensamento, jogue a religião no lixo. Temos uma demanda de evidência, exija evidência e pense criticamente. Adultos com amigos imaginários são estúpidos. Isso é a promoção de Richard Dawkins e os famosos cavaleiros do apocalipse, do neo-ateísmo. Então eu acredito em Deus, então eu sou um estúpido. E eu conheço muitas pessoas com doutorado, mestrado, graduados, acadêmicos que também são estúpidos. Então nós temos um problema sistêmico na educação do século XXI, que estão dando diplomas de mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência para pessoas estúpidas. E o curioso é que muitas universidades que querem romper com a religião, achando que agora vão fazer o aluno um livre pensador, eu pergunto, estamos realmente fazendo o nosso papel, é uma auto-reflexão para nós, professores. Olhem que interessante esses dados aqui. Uso de drogas por universitários. 48,7% dos estudantes já experimentaram drogas ilícitas. Isto é o dobro da taxa da população brasileira. Se a universidade tem os alunos mais livre pensadores, se a universidade tem os alunos mais acadêmicos, se a universidade tem os alunos que superaram o mito, especialmente o mito religioso, a lenda, a fábula, o conto da carochinhas, os alunos que vão sair para formar esse país, e eu tenho nas universidades o dobro do uso de drogas ilícitas em relação ao que está fora da universidade, amigos, isso aqui é um dado da Unicamp, algo está errado. No mínimo, algo está errado. Universitários são a parcela da população que mais consome drogas. E eu me lembro uma vez que eu cheguei na USP e estava escrito assim, se o Papa, na época era o Bento XVI, se o Papa Bento é XVI, por que eu não posso ser? E na época XVI, no Código Penal, era o usuário. Existe uma verdadeira apologia a isso. Sem contar outros problemas, eu tenho um livro aqui curioso, é de vários autores e as questões do cotidiano universitário. Vários problemas foram colocados em universidades brasileiras e do exterior, alunos com dificuldade de expressar ideias próprias e criatividade. Então, realmente, nós estamos conseguindo, num ambiente secular, colocar os alunos para pensar? Deus foi banido. Religião que prende você. Religião que nós queremos libertar você de tabus religiosos, de crenças, de missa, de ideia de padre, de pastor, de chefe de centro espírita. Nós queremos libertar você de conceitos teológicos ou religiosos. Você vai ser um livre pensador. Então, se estamos com esse objetivo, por que os alunos estão com dificuldade de expressar ideias próprias e criatividade? Eu pergunto, será que realmente nós não estamos apenas tornando os alunos meros refletores do pensamento alheio, assim como acusam as religiões de fazer com os membros, só que com uma outra roupagem? Os alunos estão tendo dificuldade de se expressar por escrito, dificuldade de produção de texto inteligência fluida, dificuldade de lerem, de entender o que leram, analfabetismo funcional, dificuldade de reflexão e o último que eu destaco com um asterisco, dificuldades de lidar com questões existenciais. Eu tenho alguns artigos aqui a mais que me surpreendem, todos eles analisando sobre o problema do suicídio entre alunos universitários. E me chama a atenção que alguns falam o seguinte, os países mais desenvolvidos no mundo são os países que têm menor taxa de religiosidade, como Suíça, Suécia, Noruega, Holanda, Alemanha e de fato. Mas me chamou a atenção que eu tive recentemente dando uma palestra em Berlim e eu fiz uma pergunta para o auditório, a maioria deles secularizados, antirreligiosos. Eu perguntei, por que as taxas de suicídio daqui de Berlim são quatro vezes mais altas do que os países mais pobres da África? Se ali estão as pessoas mais equilibradas, as pessoas de maior pensamento que não estão presos à crendice daquelas massas mais simplórias, por que eles têm tanta dificuldade de lidar com problemas sérios da vida? E aliás, eu já continuo dizendo uma pergunta que eu sei que pode vir do auditório, muitas pessoas têm dificuldade de conciliar a existência de Deus com a existência do mal e do sofrimento, ou seja, é o trilema de Epicuro, se Deus existe e Deus é amor e o mal existe, uma coisa anula a outra. Só que me chama a atenção que os lugares que têm maior índice de sofrimento do mundo, repito, alguns países da África, alguns rincões do Brasil, onde a fome, o analfabetismo, a pobreza imperam, você não tem tantos ateus? Se você fizer um congresso de ateísmo na Etiópia, você vai alugar uma cabine telefônica. Mas em compensação na Europa, onde o pessoal quase não tem problema de analfabetismo, de doenças, de esgoto ao céu aberto, de pobreza absoluta, você tem muitos ateus. Eu pergunto de volta, o sofrimento é um problema para a existência de Deus do ponto de vista de quem sofre ou do ponto de vista de quem filosofa sobre o sofrimento? Porque quem sofre está acreditando em Deus, quem não sofre está filosofando sobre aquilo e está tendo um alto índice de suicídio, depressão e perda de sentido na vida. São questões acadêmicas que eu devo pensar, será que realmente a fé não tem espaço no ambiente acadêmico? E outro problema a mais, nós estamos vivendo também uma época de tremendo relativismo moral, intelectual, pós-moderno, onde não existem verdades absolutas. Aí que entra o tiro no pé da religião, porque a religião trabalha com verdades absolutas, Deus existe, só que o problema é que por não termos verdades absolutas, nós estamos vendo, por exemplo, esse livro é fantástico, de Alan Bloom, O Declínio da Cultura Ocidental, e você tem esse cultural literacy feito por Ritchie e ambos mostrando como é que no ocidente os jovens, mesmo universitários, saem cada vez com menos conhecimento sobre coisas profundas. E sabe por quê? Porque como não existem verdades absolutas, ele vai aprender aquele conteúdo para quê? Amigos, eu acho muito interessante a falta de valores que os jovens estão tendo hoje, porque alguns temas da religião se tornaram tabu, para não dizer coisas ridículas, pré-modernas, como por exemplo, pecado, moral, virtude, essas coisas são ridículas. Aliás, se eu citá-las aqui por muito mais tempo, alguns talvez começaram até a levantar e sair, mas quero dizer para vocês uma coisa, como alguém que sempre conhece o Oriente Médio, e já viu muita situação no Oriente Médio, só para a informação de vocês, eu estava em Istambul um dia antes do atentado. 24 horas antes do atentado eu estava saindo daquele aeroporto. Então eu sei o que é a guerra do Oriente Médio. Vocês sabem qual que é o mais importante soldado do Estado Islâmico? Cinegrafistas. Eles têm mais de mil cinegrafistas. E sabem por quê? Porque eles querem produzir documentários de alta qualidade. Por que razão? O Estado Islâmico descobriu que os jovens do Ocidente não têm mais motivação, ideais de vida. Porque tudo é relativo. Tudo é relativo. Ele não tem mais que almejar uma ideia. Ele não acredita mais nos pais, não acredita mais na família, não acredita no partido. Ele precisa acreditar em alguma coisa. Ele não acredita em Deus, não acredita em mais nada. Então o Estado Islâmico percebeu esse viés, essa lacuna de fé nos jovens do Ocidente e estão dando uma proposta para eles. Por isso que nós temos um número expressivo de jovens ocidentais que estão se unindo à milícia islâmica e simpatizantes do Estado Islâmico apenas por verem os documentários que os cinegrafistas apresentam. Viram a falta de ideologias o que causa nos jovens? A falta de valores? Continuando. Tudo isso que eu estou falando seria cômico se não fosse trágico. E apenas para continuar a minha palestra aqui, eu quero dizer para vocês que ao contrário do que muita gente pensa, eu posso fazer uma análise sociológica do ateísmo e chegar a uma conclusão que vai surpreender a muitos aqui. Eu espero não ganhar pedradas, mas o que eu estou falando é com base no sociólogo Nillian Smart, que escreveu o livro Dimensões do Sagrado, uma anatomia das crenças mundiais. Esse professor universitário, ele chegou à conclusão que, abro aspas, o ateísmo e a descrença é uma forma de religiosidade. O ateísmo e a descrença é uma forma de religiosidade. Mas como assim? Nem falo um negócio desse. Chamar um ateu de crente, para mim, é tão ofensivo como xingar a sua mãe. Bom, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. Olha o que o Smart percebeu. Todas as religiões, elas têm, sociologicamente falando, esses qualitativos aqui. Uma narrativa que envolve histórias e mitos, um ritual que envolve cerimônias, formas e ordens, um apelo emocional, tem um apelo social e institucional, a igreja tem pessoa jurídica, um apelo material, pessoas que colaboram financeiramente para aquilo ali, uma doutrina e um comportamento ético legal. E quando você pega todo esse esquema e coloca, especialmente nas propostas neo-ateístas, você tem os mesmos modelos. Figuras carismáticas, como Richard Dawkins, figuras emblemáticas, você tem ritos, você tem agremiações, você tem doutrina, as coisas que não se deve acreditar e assim por diante. E já que eu falei de Richard Dawkins, um dos grandes pastores, bispos ou padres, se você quiser que eu use essa palavra do neo-ateísmo, ele disse assim, o cristianismo, bem como o islamismo, ensina às crianças que fé inquestionável é uma virtude. Você não tem que argumentar a favor daquilo que você acredita. Eu presumo que esse cavaleiro, por ser biólogo, ele é leigo em teologia e em filosofia. Esta não é a visão teológica de fé, pelo menos a fé cristã ensinada na Bíblia. Não estou falando de todos os tipos de fé que existem no mundo, mas pelo menos a fé cristã. A fé cristã, aquela exposta na Bíblia, ela admite a dúvida como um primeiro passo. É o contrário. A fé não é a oposição da dúvida, é a continuação da dúvida. Veja bem, permitam-me aqui não fazer um culto com vocês, mas citar algumas passagens bíblicas, assim como posso citar Kant, Dostoiévski, Kierkegaard e vários outros. O livro de Atos, Paulo declara, eu não estou louco, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. E a palavra bom senso no grego é nos, significa pensamento. Você tem também o profeta Isaías dizendo que Deus fala para as pessoas, vinde, arrazoemos. Essa expressão no hebraico, arrazoemos, é vamos usar o raciocínio lógico, vamos conversar. Você coloca a sua argumentação, eu coloco a minha. É um Deus que admite negociar intelectualmente conosco, conversar, explicar. Lucas inicia o seu evangelho como sendo uma investigação acurada de fatos que aconteceram em seu tempo. Examinai tudo e retende o que é bom, disse Paulo. O próprio Cristo, várias vezes, falou o seguinte, não acreditem em qualquer coisa que contem para vocês. Antes, coloquem à prova as pessoas que vão conversar com vocês, porque surgirão falsos profetas, falsos professores. Cuidado para que ninguém engane vocês. Jesus ensinou até a não confiarmos numa coisa, apenas porque os antigos disseram aquilo. Ele falou o seguinte, eu sei o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Examinai. A própria Bíblia nos ensina. Aliás, é interessante que se você pegar o mapa bíblico, o pai da fé, segundo a Bíblia, é Abraão, o pai das religiões monoteístas. E quando Deus fala com Abraão em hebraico, vai por ti mesmo, a expressão é ler, lerá. Deus falou com ele, pode ir pensando o que você está fazendo. E quando Abraão abre a boca, o pai da fé, para conversar com Deus, ele expressa dúvidas. Se a dúvida e a fé são incompatíveis, por que o pai da fé expressa dúvidas? Por que o próprio Cristo termina o seu ministério expressando uma dúvida? Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, Deus meu. Por que lama, aramaico? Por que de pergunta? Por que o senhor me abandonou? E eu gosto muito, eu recomendo a leitura desse livro, de Humberto Eco e Carlo Maria Martini, que é um especialista em grego, coine, da Itália. E Humberto Eco, vocês conhecem, um grande medievalista e escritor de vários livros, inclusive o nome da Rosa. Em que creem os que não creem. É uma leitura filosófica pesada, mas muito agradável. Eu recomendo como Reader's Digest aí, para vocês, muito formidável. Olha, aliás, eu vou até fazer uma coisa, eu não sou ciumento de palestras. Se alguém quiser depois a cópia desse PowerPoint, tendo um pendrive, não sei como é que pode fazer para chegar o pessoal aí, está certo? Carl Sagan, quando escreveu aquela novela Contato, que virou até filme, ele tem um personagem lá, o doutor Arroway, que menciona o seguinte, você não pode convencer um crente de nada, pois a sua crença não é baseada na evidência. Ela é baseada num profundo, numa profunda necessidade de crer, de acreditar. Será que é isso mesmo? A crença não é baseada em evidências? O Bertrand Russell, no livro Why I'm Not a Christian, porque eu não sou um cristão, falou a mesma coisa. Podemos definir fé como a firme crença em algo para o qual não há evidência. Quando há evidência, ninguém fala de fé. Não falamos de fé quando dizemos que 2 mais 2 são 4, ou que a Terra é redonda. Nós só falamos de fé quando desejamos substituir a emoção pela evidência. Será que isso procede? Deixe-me dizer a vocês que até muitos religiosos têm, a meu ver, uma ideia equivocada do que é fé. Realmente pensam que fé e evidência são coisas opostas, que fé e dúvida não podem caminhar juntas. Mas não é bem assim. Eu vou tomar uns minutos aqui. Essa introdução toda pode parecer um pouco longa para entrar ao tema da existência de Deus, mas ela é necessária como fundamentação teórica para que nós possamos falar uma linguagem mais palatável do ponto de vista do método crítico. Há muitos debates sobre o que é ciência. E eu não vou entrar neles aqui, porque daria toda uma conferência apenas sobre essa vertente, o que é ciência. Há alguns que têm um conceito mais lato de ciência, que acredito que ciência envolve muito mais do que o método científico de Bacon e Stuart Mill, que ciência pode ser compreendida até como a área das humanas. História seria ciência. A psicologia seria ciência. Há outros que pensam que não, que não se pode falar de ciências humanas, que a ciência seria apenas laboratorial. Não vou entrar no mérito da questão. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é evidência do ponto de vista laboratorial. Você tem uma escada de elementos. Evidência, fato científico, hipótese de trabalho, teoria, lei, não são sinônimos perfeitos. E me admira que mesmo acadêmicos, às vezes misturam as coisas perante os alunos, como se fosse uma coisa só. Método e metodologia não é a mesma coisa. Então, vou dar até uma dica para você fazer o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese. A primeira coisa que você tem que ter, quando um aluno chega para mim e fala, pessoa, eu quero fazer o meu trabalho sobre tal assunto. Eu não tenho nenhum interesse em ler. Eu quero fazer o meu trabalho sobre filosofia grega. Não tenho nenhum interesse em ler. Eu quero fazer o meu trabalho sobre a ética de Aristóteles. Eu não tenho nenhum interesse em ler. A primeira coisa que você tem para fazer uma pesquisa acadêmica é um problema. Um problema que seja respondido pelos critérios acadêmicos e que seja um problema interessante. A unha encravada do pé da sua avó não é um problema. Nem quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete é um problema intelectual. Mas se você chegar para mim e falar o seguinte, professor, eu quero fazer um TCC sobre o seguinte tema. Existiu ou não idade escura na Grécia do período arcaico? Opa, agora já me interessou, porque é um debate. Ele pegou um tema e transformou num problema. Depois do problema, você vê se há evidências que permitem você começar a pesquisa daquele problema. Se há evidências, você pode, então, elencar essas evidências e fazer um fato científico. Se você tem um fato científico, aí você pode estar um degrau a mais e criar uma hipótese de trabalho. Se há várias hipóteses, você para aqui. Mas se existe apenas uma maneira de explicar aquilo, você já tem um passo além, que é uma teoria. Se há uma maneira lógica apenas. E se você consegue repetir aquilo em laboratório, em ambiente controlado, obtendo os mesmos resultados, você tem uma lei. É por isso que eu falo de teoria da relatividade, não lei da relatividade, de Einstein. É uma teoria, ela pode ser testada, mas não pode ser repetida. Compreendem a questão? Então, agora, vamos imaginar isso num quadro. Se eu chego em uma sala aqui e a sala está toda bagunçada, eu tenho um problema. Qual o problema? Quem fez isso? Então, já tem um problema. Quais são as evidências? As evidências são aqueles elementos que ajudam a responder o meu problema. Eu tenho aqui vidro quebrado, isso é uma evidência. Uma mesa aqui no meio, é evidência de alguma coisa? Não, a mesa já estava ali. O fato de ter uma janela, é evidência de alguma coisa? Não, a janela já estava ali. Um ventilador no teto, é evidência de alguma coisa? Não. Mas a gaveta solta? É. Então, a evidência é quando você separa os elementos que ajudam a resolver o seu problema daqueles que são dispensáveis. Uma vez que eu elenquei as evidências, aí eu vou ao fato científico. É quando eu vou descrever as evidências sem interpretar. Não pode interpretar. Nem pode ser uma descrição subjetiva. A sala era grande e espaçosa. Isso é subjetivo. A sala media tantos metros por tantos metros. Havia estilhaços de vidro no canto A e B, mas não no canto C ou D. Aí você está fazendo uma descrição acadêmica. Depois que você fez isso, aí você pode levantar a sua hipótese de trabalho. Eu acho que quem quebrou a sala aqui foi um aluno que tirou nota baixa na aula e ele queria tirar a prova dele ali no escuro. Ele acabou se atrapalhando todo e tentou roubar a prova. Outro para falar assim, não, não para mim. Quem fez aquilo ali foi um bando de vândalos. Se há várias explicações, eu tenho hipótese. Mas se eu consigo uma explicação única, inquestionável, eu tenho uma teoria. Se eu consigo repetir em laboratório, eu tenho uma lei. Então viram que evidências não são provas forensicas de nada. Então quando esses cavaleiros como Bertrand Russell e outros mais dizem a fé não é baseada em evidências, desculpem-me, eles não estão usando evidência dentro do critério de um método científico. Repito, evidências não são provas forenses. São elementos que me ajudam a construir uma hipótese de trabalho ou uma teoria. Agora vejam bem o que o Richard Dawkins continuou dizendo. Essas partes dele eu tirei todas do livro Deus, um delírio. Richard Dawkins diz, o ateísmo não é uma fé, mas um fato, lembro de fato científico, um fato baseado em evidências. Mas eu tenho um problema. O ateísmo não é a negação da existência de um ente. Quando você estuda Aristóteles, e eu tenho um dos maiores especialistas em Aristóteles, ele faleceu agora em 2001, o doutor Muthmer Adler, um dos maiores filósofos aristotélicos do século XX e XXI, ele dizia, uma proposição afirmativa existencial pode ser provada, mas uma proposição negativa existencial, ou seja, aquela que nega a existência de alguma coisa, não pode ser provada. Então, quando o Richard Dawkins diz que o ateísmo é uma evidência, é um fato baseado em evidência, ele está simplesmente desconsiderando tudo da lógica aristotélica. Porque você só pode provar uma afirmativa existencial positiva. Uma afirmativa existencial negativa, você não pode provar de maneira nenhuma. E curioso que alguns ateus, como o biólogo húngaro George Klein, judeu, que é ateu, ele escreveu, eu sou, sem dúvida, um ateu, mas minha atitude não é baseada em ciência, e sim em fé, como a sua. Alguns admitem. E falando em fé, deixe-me fazer com vocês aqui uma diferença, para que todos entendam que tipo de fé eu estou defendendo aqui. Uma vez, eu não sei se isso é, eu nunca li em fonte primária, eu vou citar aqui aquelas citações que não fazem parte da sua comprovação, mas faz sentido. Dizem, repito, não está em fonte primária isso, que perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus, ele replicou de volta, pergunte-me o que você entende de Deus, eu vou te dizer se acredito ou não. Quer seja folclore ou não esse diálogo de Einstein, eu acho verdadeira a expressão. Nós temos que explicar de que Deus, que fé eu estou falando, para que você não pense que eu estou defendendo qualquer tipo arbitrário de fé. Eu me lembro quando eu fiz o vestibular, já há um bom tempo, que a gente tinha que ler a literatura brasileira, e eu lembro dos livros de Machado de Assis, onde ele fala das memórias de Quincas Borbas, ele fala de Rubião, e ele descreve Rubião como um personagem mais crédulo do que crente. Me chamou a atenção aquilo ali, crédulo do que crente. Existe uma diferença entre fé, crença e crendice. Eu vou contar uma parábola para vocês. Dizem que um hindu estava reverenciando as águas do rio Ganges. Ele mergulhava todos os dias ali. Um amigo europeu falou com ele assim, rapaz, não mergulhe nessas águas, elas estão poluídas. Ele falou, não é possível, esse rio é sagrado, o Ganges é o rio sagrado, todos mergulham aqui, tomam essa água. O amigo falou, essa água está poluída. Ele falou, não está. O amigo pegou algumas gotas da água e colocou no microscópio. Quando o hindu viu as águas do rio completamente poluídas, desgostoso com a realidade, ele tomou uma pedra, quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Essa é a diferença entre crença e crendice. Uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe que custar. Aí você já pensa assim, é Rodrigo, mas crendice, pelo que eu vejo, é coisa de religioso. Eu não vejo isso no mundo acadêmico. Será que não? Vocês já ouviram falar do raio-x? Claro. Não sei se é alguém da área de física aqui. O raio-x, todo mundo já ouviu falar, e mesmo que não é da área de... E do raio-n? Pois saibam que quando o raio-x estava sendo desenvolvido, também desenvolveram a descoberta do raio-n, proposta por René Prosper Blondelot. Esse cavaleiro aqui descobriu o raio-n, escreveram um artigo científico sobre o raio-n e tudo mais. Até que Robert Wood, da revista Nature, desconfiou, depois de décadas de ensino do raio-n, que aquilo tudo era uma histeria coletiva, uma crendice, uma ilusão de ótica. E ele provou isso. Ele pegou os maiores especialistas em raio-n e levou a uma sala, e sem que eles soubessem, tirou a lente que produziria o espectro. Você sabe que sem lente, você não produz espectro de raio algum. Algum. Ele tirou o espectro e mandou aqueles homens olharem na lente. E todos eles, sem exceção, viram o raio-n, que simplesmente não existia. E eram físicos, acadêmicos. Com isso, o raio-n desapareceu dos jornais, dos periódicos, das revistas indexadas, mas provou-se que até acadêmicos também podem ser vítimas de uma ilusão de ótica coletiva, de o que Jung chamava de senso comum. Então, não pense que o fato de você ser um acadêmico, o isente de participar do tal do senso comum. Que existe o senso comum dos leigos, mas existe o senso comum também da universidade. Cada época, uma universidade tem mais ou menos aqueles elementos que eles apontam como sendo melhores. E, de novo, deixe-me dar para vocês uma comparação do que eu chamaria de fé e fideísmo, para que você entenda a relação da fé com a evidência. Suponhamos que eu esteja dentro de um prédio pegando fogo. E o prédio está em chamas. O meu senso de sobrevivência, o meu instinto, quer que eu saia dali. Correto? E o que eu vou fazer? Eu vejo que aqui tem um vão e não estou vendo fumaça desse canto. Eu abaixo e vou em direção a esse vão, porque assim a minha intelectualidade, o meu senso de sobrevivência diz para eu fazer. Mas, do meio da fumaça aqui, sai um homem com essa roupa aí, que vocês identificam como alguém do corpo de bombeiros. Ele tem o cilindro de oxigênio, ele tem o capacete, ele tem a machadinha. E ia falar comigo, não, não, ei, você não vá por aí, venha comigo aí, é perigoso. Eu pergunto a vocês, se eu for uma pessoa com o mínimo de inteligência, o que eu farei? Obedeço ou não? Mas eu tenho evidências do que ele está falando? Não. Aliás, o meu senso de sobrevivência me apontava a correr para lá, mas ele mandou vir ao sentido contrário. Mesmo assim, eu obedeço sem questionar. Por quê? Porque ele é autoridade. Ele é o especialista. Mas não é uma fé, isso é fé. Não é o momento de eu dar uma de intelectualóide e sentar com ele e falar, não, calma, 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 vamos discutir primeiro. Qual a fundamentação teórica do que você está dizendo? Por que eu tenho que acreditar em você? Eu falo assim, ó, tchau, vou embora. Nesses momentos, eu tenho que obedecer e seguir sem questionar. Mas não é uma fé cega a fé que eu estou tendo no bombeiro. É fé, mas não é uma fé cega. Sabe por quê? Porque antes de ir para aquela situação de fogo, eu já tinha um conhecimento prévio que me mostrava que bombeiros são treinados para tirar pessoas de incêndio. Eu tenho um conhecimento prévio e racional que me indicam que bombeiros já tiraram várias pessoas de situação semelhante a que eu estava. Eu já tenho um conhecimento prévio, racional, que me indica que a chance maior que eu tenho de sobreviver é seguindo ao bombeiro e não o meu próprio instinto. Por isso, não é uma fé cega. É uma fé baseada em evidências prévias. Mas deixe-me mudar o quadro. Eu estou na mesma situação do incêndio. Querendo ir para lá, como diz o meu instinto. Mas da fumaça não veio um bombeiro, mas uma moça que eu sei que ela é meio... Pinel. E ela chega e grita Meu amor! Você está indo aí? Não, não vá para aí. Venha comigo que eu vou ter um par de asas e nós dois vamos sair juntos daqui voando. Se eu desobedeço o meu senso de sobrevivência para seguir essa menina, aí eu não estaria tendo fé. Eu estaria tendo fideísmo. Uma fé cega. Uma fé que não é baseada em evidências. Aquela menina não tem evidência nenhuma que pode me tirar dali. O sair correndo atrás dela é um ato desesperado de me agarrar a qualquer coisa que apareça, mesmo sem ter evidências racionais que me apontam para aquilo. Ou seja, a fé que eu estou defendendo aqui para vocês é diferente do fideísmo. É uma fé que ela é baseada em evidências. Evidências que me ajudarão a acreditar nos momentos em que eu não tiver todas as respostas. Eu sei que aqui nós temos muitos alunos da medicina. Há uma longa e quase secular pesquisa e investigação da cura do câncer. E quantas vezes o médico cientista está tentando investigar a cura do câncer, a cura do câncer, ele vai por aqui, vai por aqui e vai um monte de dúvidas que ele não sabe como responder. Aquele médico não sabe a resposta de um monte de coisas. Por causa disso, ele vai jogar fora toda a base médico-científica que ele adquiriu até agora? Não. Mesmo que ele não tenha todas as respostas, ele sabe que está no rumo certo porque ele tem evidências que apontaram para aquilo. Assim é com Deus. Eu não vou ter todas as respostas, mas eu tenho uma fé que é baseada em evidências. Por isso, o Tertuliano já dizia credo quia absurdum nest. Eu creio porque é absurdo, mas a palavra absurdum, em latim, é um falso cognato, não significa absurdo, ridículo, significa extraordinário, amazing, acima do compreensivo. Ou seja, o que eu estou sugerindo para vocês é a máxima de Immanuel Kant. Sapere alt. Ald. Ouse conhecer. Ouse saber. Ouse questionar. Então, para a gente não trabalhar com preconceito, vamos aqui ter 50% de chance de Deus existir e 50% de chance de Deus ser um mito. Está certo? Deixe-me tratar mais um pouco sobre a fé com vocês. Archibald Robertson, especialista em grego, ele coloca que a palavra grega, traduzida por fé, pistis, ela aparece umas 240 vezes na Bíblia, ela pode ser traduzida como atestar, é um antigo verbo que significa equipar, fornecer, ela é usada por demóstenes para apresentar evidência do que se diz. Verão que fé e evidência não são opostos? Mas tem um verso da Bíblia que pode causar escândalo em pessoas de mente acadêmica, que diz assim, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torne galardador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Peraí, Rodrigo, se você acabou de falar que a fé é base em evidência, como é que a pessoa tem que ir a Deus já crendo que ele existe? Isso é meio nonsense. É como se fala o seguinte, Olha, eu tenho o poder de curar qualquer doença, você já tem que vir para cá crendo que eu posso. Aí se eu não consigo curar você é porque você não creu. Não, é porque eu sou um charlatão. Como é que funciona esse negócio de já ir a Deus crendo que ele existe? Repito, a palavra fé em grego, pistis, significa garantia que advende uma possibilidade de confiança. Possibilidade de confiança. Tá, tudo bem, Rodrigo, eu entendi. Mas como eu devo ir a Deus crendo que ele existe? Isso não faz sentido na minha cabeça. Quando você está precisando de um financiamento para comprar um carro, para pagar o Fies, para pagar a universidade, um financiamento para trocar de carro, para comprar uma casa, para aumentar seus negócios, você geralmente vai pedir o financiamento aonde? No banco. E quando você vai ao banco, você vai ao banco crendo que ele concede empréstimos. Você tem certeza que você vai sair do banco com o seu empréstimo dado? Mas mesmo assim você tem que ir crendo. Se você não crer que há possibilidade, por que você vai? Agora eu pergunto, por que você vai ao banco crendo que ele concede empréstimos, mas não vai ao açougue para pegar um financiamento, nem à banca de jornal ou ao camelô da Praça Tubal Vilela? A resposta é simples. É porque você tem uma multidão de pessoas que já foram a bancos e voltaram com o dinheiro na mão. E você nunca viu alguém que foi à Praça Tubal Vilela, um açougue, e voltou com financiamento. Concordam comigo? Então, com base no testemunho coletivo de outros, você vai ao banco crendo que ele pode dar empréstimos. É uma questão racional. Mesmo que você não tenha certeza absoluta se sairá de lá com o seu dinheiro, a mesma coisa eu posso dizer. Hebreus capítulo 12, verso 1, diz com relação a Deus, estamos, pois, cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que também foram ao banco a Deus e voltaram com argumentos. E não estou falando de pessoas só leigas, não. Os grandes pilares do intelectualismo ocidental eram pessoas que criam em Deus na Bíblia. Eu vou dizer alguns exemplos deles. Você tem Céssio Luz, vocês devem conhecer as Crônicas de Nárnia, que era um ateu de Oxford, e depois se tornou um cristão. Então, você tem Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade. Você tem Dostoyevsk, um dos maiores escritores da literatura russa, escreveu Crime e Castigo, Irmãos Kramasov. Você tem Leibniz, quem estuda matemática e filosofia tem que passar por Leibniz, um homem que com oito anos de idade aprendeu sozinho latim e grego. E aos 21 já tinha o seu primeiro doutorado. Ele criou o conceito de Teodiceia, argumentando racionalmente sobre a existência de Deus, no universo de sofrimento. Você tem Blaise Pascal, famoso pela frase O coração tem razões, que a própria razão desconhece, que não tem nada de romantismo, isso é filosofia pura. Pascal era um matemático. Você tem Louis Pasteur, que desenvolveu todo o processo biológico da pasteurização, da microbiologia. E, finalmente, quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu estudei aquele último ali, Antony Flew. Antony Flew era um dos maiores filósofos vivos do século XX, em pé de igualdade com Sartre, com vários outros. E Antony Flew era um dos maiores ateus que eu já conhecia. E, olha, eu aplaudo. Mesmo que eu discorde da ideia da pessoa, isso não me impede de admirar o intelectualismo e o brilhantismo das argumentações. Eu sou fã dos escritos de Nietzsche. Discordo de Nietzsche. Mas sou fã da maneira como ele escreve, a argumentação, o brilhantismo. Eu sei dividir as coisas. Eu sei apreciar o talento, mesmo não concordando com as ideias. Compreendem? Eu admiro, às vezes, o tipo de roupa, nem por isso eu vou vestir. Eu posso achar uma mulher muito bem vestida, nem por isso eu vou colocar o vestido dela em mim. Está certo? E o Antony Flew estava em pé de igualdade com Nietzsche. E, quando eu fiz filosofia, eu lembro que falar de Antony Flew um dia acreditando em Deus era uma coisa tão utópica como falar do Papa Francisco se tornando mórmon. Ou testemunho de Jeová. É um negócio meio complicado. E Antony Flew, no final de sua vida, começou a acreditar na existência de Deus e na historicidade da ressurreição. Quando essa notícia veio, eu mesmo desacreditei. Eu pensei, não, isso é lenda de internet. E o Richard Dawkins falou o seguinte, mentira, esse é o pessoal crente inventando. E quando eles viram que era verdade que Antony Flew tinha se tornado um crente, falaram assim, é, mas é porque ele está gagá, 90 anos. E Antony Flew falou, engraçado, em toda a minha vida de filósofo, várias vezes eu troquei de opinião. Nunca me chamaram de gagá. Mas quando eu troquei de opinião sobre a descrença para a crença em Deus, eu sou gagá. Mas como um gagá pode ter publicado, no mês passado, um artigo numa revista indexada de Oxford? Bom, e tem mais uma coisa que eu queria levar vocês a pensarem. Então, como eu disse para vocês, são perguntas que me fazem crer em alguma coisa. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, disse algo que eu concordo profundamente. Ele disse que todos nós temos uma carência de Deus. Concordo. Parece até Santo Agostinho de Ipona escrevendo a Cidade de Deus. Ou as Confissões. Freud dizia, nós temos uma carência de Deus. Agora, olha a explicação de Freud. A crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade. Ou como ópio contra a miséria e o sofrimento da existência humana. Eu tenho dois problemas com relação a isso aqui. O primeiro problema é o seguinte. Se Freud está dando uma explicação psicanalítica para a crença, eu também posso oferecer uma explicação psicanalítica para a descrença. Há vantagens da descrença, embora eu admita que isso não se aplique a todos os ateus. Há razões pelas quais muitos não querem que Deus exista. Ou pelo menos que ele não passe de uma força cega e impessoal. Se Deus não existe, eu não preciso prestar contas a ninguém, nem ser necessariamente moral, não há juízo final. Não há ninguém que vai me punir. O problema não é roubar, é ser apanhado. Eu não estou querendo dizer que os ateus não são morais. Não estou querendo dizer que os ateus não são bons. Pelo contrário, houve um ateu chamado Betinho com uma vida tão santa e poluta como muitos santos da igreja católica. E eu posso até dizer que Betinho não cria em Deus, mas Deus cria no Betinho porque o homem... Entendem? Eu não sou daquele tipo que demoniza os ateus. Eu tenho grandes amigos ateus. Grandes amigos ateus. Eu não demonizo os ateus. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte. Para você ser coerente com o seu ateísmo, você há de admitir que o problema não é roubar, é ser apanhado. Porque se o camarada, se eu roubei algo e me dei bem, pela lei da evolução das espécies, eu estou bem à sobrevivência do mais apto, do mais esperto. Eu passei a perna em você e consegui um emprego, a natureza está mostrando que isso é normal. Então há vantagens. E mais, se Deus sai do trono, o trono fica vazio. E como o próprio Nietzsche disse no Anticristo, no Assim de Zarastutra, das cinzas de Deus surge quem? O super-homem. Que aliás, é uma péssima tradução do alemão, né? Jübermensch. Jübermensch é o ultra-homem, o homem que está acima de tudo. Só que o próprio Nietzsche admite que esse homem, esse ultra-homem que levanta das cinzas de Deus está apavorado porque ele não sabe controlar a história. Agora, tem mais um detalhe na observação de Freud. Freud admitiu que todos nós temos emocionalmente uma carência de alguém que nós chamamos na teologia de Deus. Mas vem cá, aproveitando que há várias pessoas da área de saúde aqui. Pelo que eu saiba, todas as necessidades fisiológicas, emocionais e mentais do meu organismo têm que ter um correspondente na natureza. Por exemplo, eu não sintetizo dentro do meu organismo a vitamina C. Correto? Então, eu preciso pegar a vitamina C dos alimentos. Agora, imagine se a vitamina C não existisse em lugar nenhum. O que aconteceria com o meu organismo? Ele simplesmente não existiria. Você tem como imaginar um organismo vivo que tenha necessidade de uma vitamina ou de um sal mineral, ou de um sal, de sais minerais ou de algum elemento químico, orgânico, que simplesmente não exista em canto nenhum? Se esse organismo existisse, ele colapsaria antes da primeira reprodução, porque ele precisa vitalmente daquele elemento. Mas como o elemento não existe, ele vai acabar morrendo. Para que esse organismo continue existindo, o elemento do qual ele necessita tem que existir em algum canto da natureza. Falando em fisiologia, é muito estranho imaginar órgão reprodutor masculino sem existir órgão reprodutor feminino. É muito estranho imaginar pulmão sem imaginar o oxigênio, imaginar rins sem imaginar água, imaginar necessidade de clorofila sem a clorofila. Agora é Freud que quer me dizer que tem uma necessidade de Deus, mas Deus não existe. Isso não faz sentido do ponto de vista argumentativo. É como se eu precisasse de uma vitamina, de um elemento que não existe. Então, de onde vem essa carência? A primeira pergunta é, se Deus não existe, de onde vem a necessidade que temos dele? E não adianta falar, não é do pai protetor, não, 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 não. O pai é apenas segundo a psicologia. Esse é um problema da filosofia, da psicologia, porque na infância os pais substituem para nós a imagem de Deus, mas quando nós crescemos e aquela imagem do pai ideal some, a carência continua. Nós só substituímos por outras coisas. Então, por que essa carência permanece? Se Deus é uma ilusão, por que nascemos iludidos? E mais, por que acadêmicos continuam acreditando em Deus? Você sabe que na época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, os russos ganharam aparentemente a corrida espacial ao colocar o primeiro cosmonauta em órbita, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin viu a terra do espaço, declarou, a terra é azul. Mas ele não parou nessa declaração poética, ele falou, eu fui ao espaço, subi mais alto que qualquer homem e Deus não estava lá. Deus, de fato, é uma crendice. Só que é interessante que, apesar de Yuri Gagarin ter ido ao mais alto espaço e dizer que Deus não estava lá, anos depois, Frank Borman foi enviado ao espaço numa órbita duas vezes mais alta do que a de Yuri Gagarin. E quando Frank Borman estava lá no espaço sideral, ele viu a terra. E eles ligaram todos os rádios e TVs do mundo inteiro para escutarem a voz de Frank Borman e perguntaram o Frank Borman o que você, como um homem de ciência, tem a ver, tem a dizer estando aí no espaço. Sabem qual foi a resposta de Frank Borman? Eu saúdo a todas as pessoas que estão em San Diego, na Califórnia, e aos meus parentes também, e a única coisa que eu tenho a dizer aqui do espaço sideral é o seguinte, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e fez Deus a luz e viu que a luz era boa. Será, então, que realmente Deus não estava lá ou é uma questão de ponto de vista de Yuri Gagarin? Bom, o próprio Salmo diz provem e vejam que o Senhor é bom. Essa palavra prove em hebraico é tan ama, significa investigar, experimentar sensorialmente como o sabor de uma coisa. Agora, eu já estou indo para a última parte da minha palestra, eu tenho uma afirmação meio taxativa que vai surpreender alguns. Eu posso provar que Deus existe? A resposta é não. Então, Rodrigo, você fez eu perder o meu tempo. Você enrolou a gente até agora falando de fé, de evidência e tudo mais para admitir que Deus não... Então, é uma questão de calma. Lembra que eu falei do método científico? Evidência, hipótese de trabalho, fato, etc, etc. Eu não posso provar que Deus existe. E isso, do ponto de vista teológico, faz todo sentido. Por que razão? Primeiro, vamos lembrar de Karl Popper. Não sei quantos já estudaram sobre o Círculo de Viena, depois da Segunda Guerra Mundial, quando vários especialistas se reuniram na Áustria para tentar resgatar o valor da ciência. é o neopositivismo, uma vez que a ciência estava desacreditada devido às guerras. E um dos mais famosos foi Popper. E Popper falava muito da verificabilidade versus falseabilidade. Popper estabeleceu os limites da ciência. E ele falou, a ciência não pode investigar aquilo que está além da verificabilidade, da falseabilidade, do falseável. O que é isso? Eu tenho aqui dois exemplos. Eu tenho a famosa frase de Nero, dita por Suetônio, segundo o qual, na hora que o grande imperador romano, terrível imperador Nero César, estava à beira da morte, ele teria dito, qualis artifex pereo, que grande artista morre hoje? Agora eu pergunto, será que Nero falou isso mesmo? Isso não é falseável, não é verificável. Por isso, isso está além da ciência laboratorial empírica. Agora vejam essa outra situação. Se eu declarasse gasolina de automóvel não serve para avião, isso já é científico. Por quê? É falseável. Como é falseável? Basta você pegar a gasolina de avião, de automóvel e colocar num avião para ver se funciona. É passivo de ser verificado. É falseável. Então, essa afirmação é científica. A afirmação histórica não é. Outra questão. Euclides, quando falava da geometria, ele colocava uma diferença, você sabe que matemática também não é ciência, matemática é linguagem. E Euclides já estabelecia isso dizendo que é uma diferença entre postulado um axioma e teorema. Qual a diferença? Um postulado um axioma é uma coisa que você afirma porque todas as evidências apontam para aquilo, é lógico afirmar aquilo, mas você não tem como provar ou comprovar ou verificar ou para usar a linguagem posterior de Popper, falsear porque está acima do seu calibre mental, está acima da sua capacidade de investigação, está acima da sua capacidade de verificação e análise. Mas o teorema você pode comprovar porque está dentro do seu escopo mental. Por exemplo, o quinto, se não me engano, é a quinta lei ou o quinto axioma de Euclides, as retas paralelas. Duas retas paralelas infinitas, segundo alguns, jamais, se cruzam, outros acham que se cruzam, etc. Eu não vou entrar no mérito da questão. Mas duas retas paralelas e infinitas são um postulado, não um teorema. Por que são um postulado? Porque você não tem como provar isso. Para provar, você deveria ter uma régua do tamanho de quê? Do infinito. Quem aqui tem uma régua do tamanho do infinito? Quem tem uma capacidade de dimensionar o infinito de canto a canto se é que o infinito tem canto. Portanto, esse estabelecimento das retas paralelas de Euclides é um axioma, não um teorema. Porque o teorema pode ser verificado. Aqui que vem a questão. Deus não é teorema. Deus é axioma. Porque se Deus fosse teorema, Deus poderia ser verificado, comprovado, analisado, medido. Se Deus pudesse ser medido, analisado, falseável, ele seria pequeno demais para ser Deus. É por isso que eu não posso provar a Deus como não posso provar as duas retas paralelas de Euclides. Eu posso enunciar a Deus. Ficou claro? Deus é axioma, Deus é postulado, não é teorema. Por isso que eu não posso provar que Deus existe. Mas eu também não vou... O postulado não é coisa de graça que qualquer um pode postular o que quiser. Ah, então, já que é assim, Rodrigo, eu vou postular que elefantes azuis existem. Ah, mas eu não posso provar que não existe? É, mas também não pode provar que existe? Não, não é isso. Para você enunciar um postulado, ele tem que ter um mínimo de arrasoado cartesiano, sistêmico, lógico, racional. E qual é o elemento que eu aponto para vocês nessa noite para dizer que Deus é uma hipótese mais do que razoável? Eu vou começar com Parmênides, da escola heliática, um dos pré-socráticos. E antes que você pense que filosofia é coisa ridícula, deixe-me dizer, você, que não esqueça, e eu posso provar isso. Talvez não é a minha palestra, mas não é a minha palestra, mas não é a minha palestra. É graças aos filósofos pré-socráticos, eleatas e Aristóteles, que hoje você pode tirar uma foto e postar no seu Instagram. Sabia disso? A Apple hoje só consegue fazer fotos, irem para todo lado de um Apple ou de um smartphone para um outro smartphone, graças ao insight tido 500 anos antes de Cristo por esses homens aí. Então não pense que eram pessoas que não tinham o que fazer. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Depois eu posso explicar. E o Parmênides fez uma pergunta dessas que parecem ser loucas, uma proposta, mas ela é sensata. É preciso pensar e dizer isto, aquilo que é, existe. Ou colocando em forma de pergunta por Leibniz, por que existe algo ao invés de nada? Vou repetir. Reflitam comigo. Por que existe algo ao invés de nada? Você sabe que você pode chegar ao extremo de questionar tudo, como os filósofos ceticistas, como David Hume, por exemplo, que chegou a duvidar até do que eu estou vendo. Lembra o autosseticismo de Hume? Hume duvidava até do que eu estou vendo. E quem me garante dizer, David Hume, que o que eu estou vendo não é uma ilusão da minha cabeça? Matrix. Será que vocês estão realmente me assistindo ou eu estou sonhando com tudo isso aqui? Será que eu realmente estou à sua frente ou você está me projetando na sua cabeça? Os loucos também imaginam coisas. Até que Descartes quebrou toda essa testa e falou o seguinte, tá, mas tem uma coisa que eu não posso duvidar. O quê? Da minha existência. Porque ainda que você seja uma ilusão, para essa ilusão estar acontecendo, eu tenho que estar projetando essa ilusão em algum lugar. Senão, essa ilusão não existiria. Então, eu penso, logo existo. Códito ergo sum. Simples. Agora vamos então. Por que existe algo ao invés de nada? O ponto mais comum hoje da física, eu não sou físico, mas a teoria mais badalada atualmente é do Big Bang. O instante zero em que tudo começou. Tudo. Espaço, tempo, energia, gravidade. E o que havia antes disso? Nada. Só que a questão é o seguinte, em latim dizia-se ex nihilo, nihil fit. Vários repetiram essa frase. Ex nihilo, nihil fit. Tradução. Do nada, nada se faz. Se eu tenho um monte de nada, mas um monte de nada é igual a nada. Se eu tenho um monte de nada e divido por nada, vai continuar? Nada. Então se aqui não havia nada, por que hoje há algo? Por que há algo ao invés de nada? Do ponto de vista filosófico, é muito complicado dizer que simplesmente não havia nada. E há várias propostas para tentar resolver isso aí, mas olha o que disse Alan Sandage, um dos maiores astrônomos da atualidade, ganhou o prêmio Grandford de astronomia que equivale ao prêmio Nobel. Ele que calculou a velocidade com que o universo se expande à distância das estrelas. E ele disse assim, quando eu era quase um ateu na juventude, a ciência foi que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que eu podemos explicar. O mistério da existência, disse esse astrônomo físico, só posso explicar mediante o sobrenatural. Conta isso aí para quem acha que Deus não tem espaço na física. Acho que é bastante improvável que tal ordem tenha vindo do caos. Tem que haver algum princípio organizador. Deus para mim é um mistério, mas ainda é a melhor explicação que tenho para o milagre da existência porque existe algo ao invés de nada. Agora, interessante que Michael Schemer, que é o editor da revista Skeptic, a revista Skeptic é uma revista de ateus, tipo a superinteressante, a Veja, só que é uma revista voltada para esse recorte da sociedade de leitores ateus. E ele dizia o seguinte, em ambas a tradição judaico-cristã e visão de mundo científico, o universo um dia veio à existência, seja mediante a criação de Deus, seja mediante o Big Bang, só que a resposta do crente que Deus criou é uma resposta que não pode ser testada, então é uma hipótese absurda. Tudo bem, mas olha o que Stephen Hawking tem dito aí para provar que Deus não existe. Stephen Hawking, um brilhante homem que está tentando desenvolver a teoria do tudo, a teoria das cordas, a teoria do tudo, ele tem dito, o universo pode criar-se a partir do nada e Deus não é necessário, desculpe-me, agora o cético sou eu, prova isso aí. Testa, laboratorialmente isso que você falou, testa que o universo pode se criar sozinho. Eu li alguns livros dele, como o grande projeto que ele escreve com o Midlanov e olha o que Stephen Hawking tenta explicar, repito, eu sou leigo em física, mas com a transdisciplinaridade, a conversa entre o diálogo entre disciplinas diferentes, é bom que você tenha um conhecimento extra-muros, se você só conhece aquilo que você estudou, você não tem como dialogar com pessoas de outras áreas. Então, deixe-me dialogar um pouquinho com os físicos. O primeiro problema da autocriação que Stephen Hawking quer desenvolver é esse aqui, olha, ele disse que aquele instante zero do Big Bang, que ali havia elementos como o vácuo quântico, partículas, matéria, energia, espaço, movimento e gravidade. Desculpe-me, repito, eu não sou físico, sou teólogo, arqueólogo e filósofo, não tem nada a ver com a área da física, mas para mim, como leigo, isso aqui não é nada, isso é nada. E mesmo que houvesse essas coisas no universo, eu ainda teria um problema, seria como se eu chegasse aqui na universidade e encontrasse betoneira, brita, cimento, areia, peneira e falasse, pois esses elementos já estavam aqui. Aí um dia surgiu o prédio completamente feito. É meio estranho isso. Como é que as coisas explodiram e montaram todas direitinho? Mas é pior, isso aqui não havia, o instante zero, nem o espaço havia, até o espaço foi formado. É zero, zero absoluto. O outro problema, e isso aqui não sei o que você está dizendo, se você pegar Lametre, que é um dos pais do Big Bang, Lametre dizia que o instante zero era zero, que não poderia haver gravidade, nem espaço, nem energia, nem nada, é zero absoluto. É o vácuo quântico, até o vácuo quântico. O segundo problema com a autocriação é que se coisas podem surgir do nada, por que ninguém tem medo de um tigre sair do nada e se materializar e sair devorando todo mundo. Ninguém tem medo que sabe que coisas sempre vêm de outras coisas. E para não falar assim, ah Rodrigo, você é um leigo, está questionando Stephen Hawking, então eu vou tomar liberdade de pegar um outro físico ateu, Marcelo Geisler. Olha o que o Marcelo Geisler falou. As teorias que Hawking usa para basear os seus argumentos à teoria M, vindas das supercordas, têm tanta evidência empírica quanto Deus. É lamentável que físicos como Hawking estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas. A euforia na mídia é compreensível. O homem quer ser Deus. O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional até agora inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções como a existência de um multiverso não parecem ser testáveis. Então, se a minha opinião é ridícula, a opinião de um ateu físico aí respeitado que dá aula na Inglaterra também é ridícula, porque ele está dizendo a mesma coisa que eu disse. E o próprio Stephen Hawking, quando escreveu A Breve História do Tempo, dizia que muitas pessoas não gostam da história, da ideia de que o tempo tenha tido um começo porque provavelmente ela demanda uma intervenção divina. E no livro O Grande Projeto que eu falei com vocês que eu acabei de ler, ele mesmo e o coautor dele admitem que ao contrastarem o criacionismo da Terra jovem com a teoria do Big Bang, aquela ideia que Deus criou, ele admite que a teoria do Big Bang é mais útil, mas não se pode dizer que um dos modelos é mais real do que o outro. Ele mesmo admite que aquele que Deus criou não é um modelo inferior a dizer que o Big Bang não teve intervenção divina. E John Lennox, que é professor de Oxford, de matemática, disse também que a teoria que Hawking coloca ela não faz sentido. Em primeiro lugar, se a gravidade existe, quem a colocou lá? E qual foi a força criativa por detrás do seu nascimento? Então, como eu falei com vocês, o vazio, o vácuo e o nada na física quântica não é o que Stephen Hawking está tentando colocar para estabelecer a não existência de Deus. E perdoem-me, sem querer ofender ninguém, aqui não é panfletário o que eu quero dizer, mas é sincero, eu tenho concluído que o dogma do ateísmo, se é que eu posso usar essa expressão, a crença básica do ateísmo seria essa, a crença de que não havia absolutamente nada. E nada aconteceu a nada, até que nada de um modo mágico explodiu e por nenhuma razão criando tudo que existe em todo lugar. Então, depois de um boom, tudo de modo mágico se auto-organizou, novamente sem nenhuma razão, e se auto-replicou, formando seres complexos que evoluíram e se transformaram em dinossauros. é isso que estão tentando me convencer. Porque nada aconteceu a nada e de repente nós temos tudo. Repito a pergunta, por que existe algo ao invés de nada? Por eu ter essa dúvida, eu sou obrigado a crer. Vocês estão notando que a minha fé está sendo sustentada em um monte de perguntas? Aliás, a prova maior que as perguntas são bem-vindas à fé, que uma coisa que eu aprendi com o maior judeu de todos os tempos, Jesus Cristo, é responder perguntas contra as perguntas. Várias vezes eu perguntava, Jesus, o que eu farei para a dévida eterna? O que está escrito na lei? Aliás, dizem que os judeus têm essa mania até hoje de, eu sei disso, eu estudei em Jerusalém, de responder uma pergunta contra a pergunta. E perguntaram ao rabino, por que vocês judeus respondem uma pergunta contra a pergunta? Ele respondeu algo mal nisso? Nós temos também o problema do ajuste fino. São duas perguntas que a gente faz. Por que há algo ao invés de nada? E por que há música ao invés de ruído? Essas duas frases em contexto diferente aparecem em Shakespeare. Aparecem em Shakespeare, em Otelo e no Hamlet. Em Otelo e no Hamlet. Por que existe música ao invés de ruído? Nós vimos uma orquestra tocando aqui. A orquestra tem afinação, tem partitura. O universo tem partitura, tem propósito. Por que existe algo ao invés de nada se não há Deus? E segundo, por que há música ao invés de ruído? As coisas não só existem, elas existem de uma forma organizada. Uma vez eu perguntei a um amigo meu, escuta, veja bem, o dia que você provar para mim a existência de um avião com trem de pouso, com máscara de oxigênio, cinto de segurança e até barra de cereal, um avião completo, sem a demanda de um inventor e um engenheiro, um avião que surgiu do nada, eu começaria a acreditar que o pássaro também pode ter surgido do nada. Eu falei, mas é uma diferença, o pássaro é um organismo vivo, o avião não. Eu falei, piorou. porque existe propósito, existe lógica. Entendem? Há uma anedota que se conta por aí que um menininho uma vez numa feira de ciências fez uma maquete do sistema solar e ia ganhar o primeiro prêmio e os professores que passaram, alguns deles até ateus, falaram assim, nossa, esse primeiro prêmio aqui, quem que fez esse aqui? Foi você, garotinho? Não, não fui não. Mas você está aí atrás, a gente queria dar o prêmio. Quem fez então? Não, ninguém fez, apareceu do nada aqui. Para de brincadeira, menino, você fez essa maquete? Não, se o universo apareceu do nada, vê que essa maquete tem que ter alguém que fez. Ela é muito mais simples. Outro astrônomo, Robert Jastrow, quando cientistas escrevem sobre Deus, seus colegas pensam que ele está ficando louco. No meu caso, deve ser dito desde o início que sou agnóstico em assuntos religiosos. Então, não é um crente que está falando. No entanto, sou fascinado pelas implicações de alguns avanços científicos dos últimos anos. A essência desses progressos é que o universo teve, em certo sentido, um começo num determinado momento do tempo. E, pelo que vemos, a evidência astronômica conduz para a visão bíblica das origens do mundo. Para um cientista que viveu pela sua fé na razão, a história termina como um pesadelo. Ele escala as montanhas da ignorância para conquistar o seu topo, mas, ao chegar lá, é cumprimentado por teólogos que já estavam lá há muito tempo. Um cientista agnóstico que escreveu isso aí. Ah, Rodrigo, para. Vocês crentes sempre vêm com Deus das lacunas. Quando você não consegue explicar, você taca Deus ali no teorema. Primeiro, eu já falei que Deus não é teorema. Como é que o universo surgiu? Não sei. Foi Deus. Como é que você não sei? Foi Deus. Não é bem assim. É o contrário. Quem trabalha com Deus das lacunas é o ateu. Eu vou explicar por quê. Como ele não consegue explicar como o universo veio do nada, porque ele dispensa a hipótese de Deus, então ele começa a colocar o Deus universo na lacuna. Ele começa a dizer que o universo é eterno. O próprio Carl Sagan dizia, o cosmo é tudo que uma vez, o cosmo é tudo quanto uma vez haverá. Sempre é o cosmos. Ou então eu falo de um criador. Agora tá bom, uma vez alguém perguntou assim, tá, mas se Deus criou tudo, e quem criou Deus? Esse é o ponto. O ponto filosófico é o seguinte, tudo que começou tem que ter uma causa. Deus não começou, por isso Deus não tem uma causa. E se você não quiser usar a palavra Deus, vamos chamá-la de causa primeira. Tem que haver uma causa primeira que deu origem ao universo e essa causa primeira não pode ter sido causada por nada, porque se ela for causada por alguma coisa, eu vou cair no retrocesso infinito. Ela fica sem sentido. Uma causa que causou outra, que causou outra, que causou outra, que causou outra, eu sou obrigado ou a acreditar num retrocesso infinito ou acreditar que houve uma causa primeira que causou todas as coisas. E alguém pode falar com mim, não, Rodinho, peraí, não, 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 para, stop. Um Deus eterno e autoexistente, você vai falar isso pra mim aqui na minha universidade? Um Deus eterno e autoexistente? E eu digo, stop você. Um universo eterno e autoexistente? Vocês perceberam que a mesma linguagem eu falo, há um Deus eterno e autoexistente. O ateu diz, não, há um universo autoexistente, ou eterno, porque as, isso pra mim é mitologia grega, porque a mitologia grega é que coloca que havia elementos siderais aí no espaço, aí eternamente no espaço, e entre esses elementos siderais surgiu Gaia, a Terra, ela mesma se auto originou, a Gaia se auto fecundou dando a luz a Uranus e os dois se auto fecundaram dando a luz a tudo que existe. Isso é mitologia grega, isso não é ciência. O universo que se autoproduz não faz sentido. E mais, com Newton eu descobri que o universo tem leis, com Einstein eu descobri que o universo tem energia e com James Watson eu descobri que o universo tem DNA, informação. E informação tem inteligência. Falando em informação e inteligência de onde veio a linguagem? Todos os estudos filológicos e linguísticos feitos até hoje dizem que a linguagem não é questão de nós não termos a evidência. Linguagem não pode ser fruto da evolução porque a linguagem demanda aprendizado. Linguagem demanda aprendizado. Não tem como a linguagem ser fruto da evolução. Não é questão que não termos ainda uma explicação evolutiva da linguagem. Ela não tem como ser fruto da evolução. Como é que o primeiro homem começou a falar? Quem o ensinou? Quem o ensinou? E mais, se Deus é um mito, eu posso falar do sensus gentil como dizem em latim, quem que propagou para o ouvido de todas as nações a existência de Deus? Pegue os barcos de Cabral ou de Colombo, chegue às Américas ou ao Brasil e os índios que aqui havia já adoravam algum tipo de divindade. Vá com Marco Polo até o fim do mundo, eles tinham algum tipo de divindade. O ateísmo é algo relativamente novo. até mesmo se você for analisar as mais antigas evidências do Homo Sapiens, ele já tinha algum tipo de, para usar a linguagem evolucionista, ele já tinha algum tipo de divindade. Eu não encontrei até hoje traços de nenhuma civilização que fosse culturalmente ateia. E até aqueles que tentaram ser como a China comunista ou a antiga União Soviética quando abriram as portas a religião entrou com força lá. Não conseguiram sustentar o ateísmo por muito tempo. Se o ateísmo é uma prática tão natural, por que que todo mundo em todo lugar tem Deus de uma maneira tão extintiva como o sexo ou a necessidade de sobrevivência ou o eros ou o thanatos e a divindade? Eu posso dizer até que o homem mais do que o Homo Sapiens é o Homo Religiosos. Porque mesmo o ateu um dia acreditou. Filosoficamente falando, quando eu analiso o universo eu sou obrigado a chegar a essas conclusões aqui. Letra A. O universo tem que ter uma causa. Ele não pode ser encausado, porque ele começou. Ele não pode ser a causa de si mesmo porque isso não faz sentido. É como perguntar onde é que está a esposa do solteiro ou a terceira margem do rio ou qual o sabor da cor azul. Não faz sentido isso. O causado não pode se causar. Você não pode dar luz a você mesmo, tem que ter a sua mãe. que tipo de causa eu estou falando? Em primeiro lugar, a causa primeira que originou o universo tem que ser uma causa supernatural, porque ela criou o natural. Tem que ser uma causa poderosa, incrivelmente poderosa. Tem que ser uma causa eterna, autoexistente, sem infinita regressão de causas. Uma causa não causada. A causa que causou o universo, ela tem que ser omnipresente, porque ela criou o espaço. Se ela criou o espaço, ela tem que estar fora do espaço. Então ela tem que ser omnipresente. Ela tem que ser intemporal e imutável, porque ela criou o tempo, pelo menos esse tempo como eu conheço. Não digo que ela é atemporal, mas ela é intemporal. Existe uma diferença entre atemporal e intemporal. Ela tem que ser imaterial, porque ela transcende ao espaço e aos limites físicos. Ela tem que ser pessoal, assim definido, porque ela criou de maneira intencional. Ela tem que ser necessária, porque todo o resto depende dela. ela tem que ser infinita e singular, porque não pode haver dois infinitos. Ela tem que ser diversa e, no entanto, possuir unidade. Ela tem que ter inteligência e ser suprema. Ela tem que ter propósito, deliberadamente, ela criou tudo. Ela tem que ser moral, senão nenhuma lei moral teria sido dada. Ela tem que mostrar cuidado, senão nenhuma lei moral, nenhum cuidado, nenhum detalhe seria garantido. O curioso é que, quando eu abro a Bíblia, eu descubro que todas as necessidades, todas as características filosóficas da causa primeira coincidem com características bíblicas daquilo que chamamos de Deus. A Bíblia o apresenta como supernatural, poderoso, eterno, onipresente, intemporal, imutável, imaterial, pessoal, necessário, infinito, singular, diverso, mas em unidade, inteligente, com propósito moral e cuidadoso. E, para terminar a minha palestra, eu queria contar uma parábola para vocês. se Platão iniciou todo o seu discurso com o mito da caverna, deixe-me contar um mito também para ilustrar o que eu quero dizer à guisa de Platão e à guisa de Jesus que contava tantas parábolas. Havia nessa fábula que eu quero contar para vocês um grupo de ratos que moravam dentro de um piano. E esses ratos sempre escutavam o concerto do pianista do lado de fora e se deliciavam. E louvavam o pianista por toda a música bela que ele tocava. Até que um dia, alguns ratos saíram de dentro da parte mais baixa do piano e subiram até aquelas teclas ali e viram as cordas. E viram que cada vez que um martelinho de madeira com aquele veludo batia numa corda saia um som do piano. Quando batia numa corda mais fina saia um som agudo. Quando batia numa corda mais grave saia um som mais grave, mais baixo. Quando duas cordas batiam ali saia uma dissonância. Eles voltaram felizes descobrindo o segredo da música. Não existe pianista nenhum. Nós agora temos a teoria das cordas. O que produz o som que nós ouvimos são martelinhos batendo em cordas. Não há nenhum pianista. E aí começou o debate dos ratos. Se havia ou não havia pianista lá fora. E novas teorias mais rebuscadas foram colocadas para explicar aquele som sem necessidade de um músico. e muitos ratos continuaram acreditando outros duvidaram. Mas a despeito disso do lado de fora o pianista continuava expondo o seu concerto. Mesmo apesar da negação da sua existência. Mesmo que você continue negando e continue existindo há vida no ar. E o concertista do universo está aí dedilhando a sua bela sinfonia e dizendo quer você queira ou não eu existo e eu amo você. Um grande abraço. Obrigado.